Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Ismael do canal Gaming Clash Tô aí hoje pra mostrar uns ataques aqui de guerras Que aconteceu aqui no clã Os Bahias que eu fui fazer uma visita lá Pra quem não sabe aqui é um clã muito bom É um clã de push Só que no momento eles não estão em push Vão voltar a atividade em janeiro, no começo do ano Mas é isso aí, vou começar aqui o ataque Bem, ele vai começar aqui soltando um corredor Já pra chamar a atenção do castelo do clã E até desarmou uma bomba gigante ali, foi bom Soltou ali dois feitiços de veneno E com essa nova atualização Já podemos levar mais um feitiço de veneno Soltou os golems aqui nas laterais Soltou o rei e aquela caralhada de magos por trás Já pra ir fazendo a limpa, a limpa geral nas laterais Vai destruir ali a rainha inimiga também Muito épica esse ataque E com os magos ali derrubando tudo por trás Vão chegando ali no centro da vila E olha só que épico Soltou ali o feitiço de pulo Com o feitiço de cura e com o feitiço de fúria Muito top isso aqui galera Muito épico Olha isso O que é mais interessante aqui no ataque dele Ele começou com o ataque terrestre E vai terminar com o aéreo Se liga só no ataque que ele vai fazer Começou soltando dois balões aqui numa ponta Mais dois ali numa outra E mais dois e meio Muito top isso aqui Muito épico Eu acho muito lindo esse tipo de ataque Começar terrestre e terminar a aéreo E foi um lindo PT aqui Simplesmente épico demais Parabéns aí O número 4 aí do clã dos Bahias Clã muito top também Se liguem aí na estratégia nova Que a galera tá usando aqui E vamos lá galera Bem galera Começou aqui soltando um corredor lá em cima Pra chamar a atenção das tropas do clã Inimiga Soltou o feitiço de veneno Soltou dois feitiços de veneno aliás Que agora com essa nova atualização Você pode levar um feitiço sombrio No seu castelo do clã Soltou aqui os golems aqui De frente ao CV Soltou aquele monte de magro ali por trás Já pra ir fazendo aquela limpa geral Muito épico aqui esse ataque Se liga só na estratégia que ele fez aqui Muito bem pensada a estratégia Soltou o rei aqui Já também pra fazer uma limpa ajudando Enquanto isso que os golems vão ali Indo pro centro da vila Estão se aproximando mais um pouco ali Se liguem só O que ele vai Como é que ele vai fazer aqui Soltou uma fúria ali onde tinha Um golem Soltou uma fúria Um gelo Com a rainha aqui por trás E um feitiço de pulo Muito top O rei já foi lá pra cima Pra destruir a rainha inimiga Usou a habilidade agora Pra destruir ela Ficou o CV ainda de pé ali Mas o mago ali Já vão Os magos vão Se encaminhar e destruir Enquanto que a rainha está ali Com a vida cheia ainda E olha só Já começou Esse ataque aqui Ele foi muito esperto Ele levou Seis Seis balões aqui No acampamento dele E olha só Primeiro ele limpou aqui Duas defesas aéreas Ele não soltou Os outros quatro balões Por causa que Ainda tem uma Defesa aérea de pé ali E isso eu acho que Se ele tivesse soltado Os balões Antes Teria perdido esse ataque Não teria sido um PD E olha só Ele soltou os balões ali em cima Chamou a atenção ali do Nas defesas que tinha Enquanto que Enquanto isso Que a rainha vai batendo ali Nas construções que faltam E a P.E.K.A. também vai limpando ali As laterais da vila Como vocês sabem A P.E.K.A. gosta de dar aquela volta Se ela não entrar ali na vila Ela dá a volta na vila inteira E é isso aí Destruiu agora a defesa aérea E vai ali Soltou os balões E olha só Se não fosse isso Eu acho que Ele teria perdido Essa foi a hora Se não fosse esses balões Se liguem A P.E.K.A. iria morrer Junto com aquele mago Que está ali também Muito épico isso aqui Fez esses balões Fizeram a diferença Aqui nesse ataque Parabéns aí pra vocês E galera Se inscreva aí no meu canal Não esquece de Deixar o like aí no vídeo Compartilha aí nas redes sociais E é isso aí galera Tamo junto Valeu Fui